E a Cris? Já recebeu? Não, ela vai atrás. Ô Cris, cuidado aí, hein? Ah, pode deixar. Mas a minha mãe virou eu, né, o bebê da história? É. Vamos ver se é que é minha mãe. Não é aqui. Não é aqui embaixo. Fui embaixo? Não! A lua aqui embaixo. Não! Não, não, não. Vamos passar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um lugar de círculo, que se chama Cripto. A círculo foi duas-feiras. Claro que todos esses estados não se esqueçam. Mas o que se esqueçam é Cripto. Normalmente, no círculo é Cripto. É um lugar de círculo, onde foram mortos ou muito importantes, ou cristãos. Para esse lugar, eles foram mortos. Para esse lugar é Maria, que ela se sentou no coração, onde eu te mostrei. Aqui tem o católico. É um lugar de círculo. É um lugar de círculo. É um lugar de círculo. Eu espero que vocês possam ir para ver. Eu vou mostrar para vocês. É um lugar de círculo. 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 Um lugar de círculo PT não acreditou. Um lugar de círculo. Ele disse que ele era morto. Ele quer fazer suas proteccións. Ele entrou o meu lugar. Se ele arrumou os contínate. Ele entrou para esse cristianismo. Todos eles voltaram para se sentir e os irmãos. Um lugar de círculo. É um lugar de círculo. É um lugar de ninguém, que ninguém não acreditou. Simão é uma vírida. Acabou, realmente, foi o Fama, que também não acreditava em morte de Maria, que pediu, muito pediu, para descobrir que ela estava morta. Eles acreditavam que ela estava morta. Em vez de Maria, eles увидiam a sua roupa. E ela se sentiu que Fama não acreditava em morte de sua morte. E derrubou o chão. O chão do chão, o chão do chão. E quando, se você tem a possibilidade de morar na trama Maria Magdalena, tem como é o lugar, onde o chão caiu. Essas essas roupas estão na Alfonso monastê.